Oi, meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a mão completa utilizando o molde F1 com gel normal. Sei que pode surgir dúvidas, às vezes, de como deve ser feita cada etapa, então, eu trouxe o passo a passo aqui para o canal. Aqui na descrição também tem a postila completa com o passo a passo dessa técnica. Então, vai ter os materiais, também o passo a passo detalhado pra quem ainda tem dúvida. E no final, vou dar algumas dicas de como evitar os principais erros utilizando esse molde. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, deixa o joinha e vamos lá. Bom, meninos, então, vamos lá pra fazer esse procedimento na mão completa. E pra iniciar todo o procedimento do alongamento, né, a gente deve fazer primeiro a preparação. Então, eu vou usar a linha de preparadores da Enlobe, né, que eles têm o regulador de pH e o primer e a base em gel. E a gente vai começar higienizando com o prep. Então, é muito importante fazer a higienização. Em seguida, eu vou ver com o meu empurrador de cutículas e vou afastar todas as cutículas. Mesmo que ela tenha feito a cutícula recentemente, né, a não ser que ela tenha feito um dia antes, você vai afastar. Tem pessoas que têm a cutícula que cresce mais rápido, né, e outras mais devagar, mas é importante você fazer essa etapa. Pronto. Pronto. Depois de afastar todas as cutículas, a gente vai ainda retirar o seu. retirar essa pelezinha que ficou aqui, né, um resquício da cutícula que é mais fininho. Então, eu vou usar uma broquinha fina, que é a minha PM718, e vou vir fazendo aqui a limpeza. Mantenho ela na horizontal, ó, e vou passando levemente, ó, não preciso forçar. É só pra tirar essa pelezinha. Também se certifique que a sua broquinha tá limpinha, que às vezes a gente passa a broca no gel que ainda tá... não tá muito bem curado, e aí acaba brudando o produto, né, ou também a goma do gel costuma atrapalhar bastante o lixamento. Então, broquinha limpa, esterilizada, pra você fazer todo esse procedimento de preparação. Troco a rotação e vou fazer a limpeza no outro sentido. Não precisa, obrigatoriamente, fazer essa etapa de trocar a rotação, mas eu gosto porque facilita o lixamento. Então, bastante cuidado com esses cantinhos, pra não deixar nenhuma pele. Mas você sempre pode voltar com a broca, se ainda precisar de algum cantinho que não foi feito. Aí, feita essa etapa, agora, você poderia usar essa broquinha mesmo, né, e fazer as ranhuras aqui na lâmina, mas eu vou optar por usar a minha lixa buffer. E você pode usar a sua também, ou uma lixa 680, né, como essa daqui. E aí, eu vou passar, ó, de um lado até o outro. Geralmente, com o lado mais grosso. E aí, eu vou passar, ó, de um lado até o outro 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 até o outro lado até o outro 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 Pronto, agora com as unhas todas dadas ranhuras, né, elas já estão com esse aspecto mais fosco, eu vou higienizar novamente, eu quero retirar todo esse pozinho, né, que ficou, então, você pode até vir com um palito, com um pouquinho de algodão e passar em todo o redor da cutícula, pra não restar nenhum pozinho do lixamento. Agora, a gente pode vir com os preparadores, e como eu vou usar a linha da N-Log, eles vão ter aqui o regulador de pH e o prime, depois a gente vem com a base em gel pra fazer a capa base. E eu vou vir agora passando o primeiro passo, né, que é o regulador de pH. Ele vai agir por evaporação. E todas as etapas que eu for fazendo aqui em uma mão, você pode repetir pra outra. Não precisa... Não tem uma sequência diferente, é a mesma. Então, você vai empurrar a cutícula, você empurra todas ao mesmo tempo. Você vai passar os preparadores também, pode passar ao mesmo tempo. Na hora de fazer a capa base, você faz uma mão, manda pra cabine e depois, enquanto vai curando, você faz a outra. Agora, eu vou vir com o primer, sem ácido. Também posso passar em todas as unhas. Com cuidado, nos cantinhos. Com cuidado, nos cantinhos. Toda a unha tá preparada, agora nós vamos para a capa base. Eu vou usar a base em gel, mas você também pode usar o mesmo gel que você vai fazer a construção, não tem problema. Porém, essa base em gel, ela é muito boa pra proteger aqui a lâmina, né? Ela tem esse aspecto mais emborrachado, então ela é mais flexível. Se acontecer alguma batida, ela absorve esses impactos. Então, se você puder usar uma base em gel, é recomendado. E aqui, eu posso fazer todas as unhas de uma vez. Só tomar cuidado pra não... Esbarrar e espalhar o produto, né? Acabar tirando. Mas, tomando esse cuidado, você pode fazer todas ao mesmo tempo. Assim, você ganha um tempinho também do que ficar fazendo e levando a unha pra cabina a todo momento, né? Todo esse passo a passo aqui, tá na apostila. Então, se você ainda tem dúvida de qual etapa você deve fazer, ainda tem dúvida de quais materiais utilizar, você pode tirar essas dúvidas na apostila. Também, lá tem o passo a passo, com o checklist pra você ir fazendo cada etapa e marcando qual etapa já foi feita. Se você quiser fazer o dedão separado, também faz os quatro dedos depois dele pra ele secar bem, mas eu já fiz todos ao mesmo tempo. Ó, todas as capabases prontas. Agora, vai lá pra cabine por dois minutos para a cura total. Enquanto ela cura, eu vou mostrar pra vocês aqui, né, que eu já deixei todos os moldes certinhos. Eu marquei aqui com a caneta piloto. Então, é bom você já medir antes, né, o tamanho dos moldes que você vai utilizar. Se você já até quiser preparando, colocando gel, né, enquanto ela vai pra cabine, você já pode preparar. E já vou mostrar pra vocês o gel aqui que eu vou utilizar, que vai ser o Cover Nude da Enelof. Não precisa usar o gel da mesma marca. Se você já fez toda a preparação e a capabase com uma marca, agora você pode usar qualquer outro gel. Pode usar Vole, pode usar Deltrat, qualquer outra marca que você quiser. E eu gosto desse gel aqui, porque ele tem uma cor bem bonita, né? Além disso, também ele tem uma viscosidade muito boa, ó, ele não vai escorrer. Tá vendo? Posso deixar ele aqui por bastante tempo. Então, ele é muito bom pra trabalhar com o molde F1. Aqui no meu molde, eu já marquei o comprimento, né, que vai ser feito. Então, agora eu vou vir distribuindo o meu gel. Peguei uma bolinha de produto, né, e vou depositar aqui. Sempre me preocupando aqui com as laterais, né, em não deixar as laterais finas. Na área da cutícula, eu sempre faço uma camadinha mais fina, assim. E no centro, pra não formar bolha, a gente vai deixar mais produto. E você pode olhar assim, ó, pra ver se tá faltando produto em alguma parte. Se tiver mais clarinho, você prende. Aqui eu tenho o molde formato bailarina, mas eu posso aproveitar ele pra fazer o formato almond também. Então, basta que eu puxe aqui, ó, um pouquinho a ponta. E faça as laterais subindo um pouquinho. Ou se você preferir também, você já usa o molde no formato que você quer fazer. A gente tem moldes de todos os formatos, né? Tá? Um de bailarina, quadrado, estileto. Então, se você acha mais fácil, já compra o molde no formato que você quer. Mas também você consegue desenhar ele com o gel. Esse procedimento que eu fiz nesse molde aqui, eu vou fazer pra todos os outros. Eu já deixei todos certinhos, né, com o comprimento marcado. Então, agora, a gente vai preparar os outros quatro. Pronto. Todos os moldes já estão aqui, né, com o gel já colocado. Agora, a gente vai fazer a fixação na unha, que já tá pronta com a capa base. E pra fazer a fixação, você pode ficar com a lanterninha postos, né? Ou com a parte da cabine, a parte de cima já pronta pra você curar aqui a primeira unha que você vai fixar o molde, né? A gente não quer que bagunce. Então, por esse motivo, a gente já vai curar a parte superior. Então, eu venho, né, e meço certinho. E só vou soltar o meu molde aqui na unha. Posso apertar um pouquinho aqui na parte superior. E eu só vou colar aqui a parte de cima. Então, você aperta, ó, e vem com a lanterna aqui no sentido contrário. Tá vendo? Ó, tô mirando da metade aqui pra cima. Pra não curar a parte de baixo. Dessa forma, ele não vai mexer. E aí, você pode fixar o outro dedo. Da mesma forma também. Só segurar. Colocar, apertar. Se encostar na cutícula, você pode limpar. Pra depois não te dar trabalho, né, no lixamento. E a mesma coisa. Só vou curar aqui em cima pra não mexer. E vou fazer isso pra todos os dedos. Pode colocar o molde e contar uns 10 segundos, mais ou menos, né? Uns 10 segundos pra você ficar com a lanterna. Que já é suficiente. Aí, vira. E ó como tá por baixo, ó. Vou checar. Vou ver se não espalhou o gel, né? Se ele não tá encostando na cutícula. Se as laterais estão certinhas. Se não tá faltando o lateral. E daí, você pode mandar na cabine por dois minutos. Pronto, ó. Já curou todas essas unhas, né? Pra não bagunçar. Por isso que eu levei elas primeiro. Pra depois fazer aqui o polegar. Da mesma forma, encosta o molde, ó. Deixa ele certinho, tá vendo? Ó, lateral. Lateral. Aperta um pouquinho. E cura a parte de cima. Vira. Vou puxar um pouquinho aqui dessa lateral. Ela tá, parece que tá um pouquinho fina. Só vou... Porque quando a gente deixa o molde virado, né? Ele acaba... Escolhando o gel, então... Aí, agora eu posso mandar lá na cabine. Pronto. Saiu da cabine, já curou todas as unhas. Agora, a gente vai tirar o molde. É só puxar assim, ó. Que ele já sai. E agora, nós vamos para o lixamento. Primeira etapa é... Higienizar pra retirar a gombo. E eu vou fazer o lixamento. E vou separar num vídeo, pra quem quiser assistir. Só o lixamento da almonde, né? No molde F1. E volto com o resultado final pra vocês. Então, esse é o resultado da nossa unha em formato almonde no molde F1. Fiz aqui o acabamento técnico. Né? Ó, as laterais ficaram bem certinhas. Um ponto de tensão também não muito alto. E é uma das técnicas mais rápidas, né? Porque a gente só faz a preparação a capa base. E depois vem com o molde. Pra você conseguir fazer essa técnica da forma mais rápida, né? Você deve treinar bastante. E também, utilizar o tamanho de molde correto. Pra você não ter muito trabalho no lixamento. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver restado alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Que eu posso estar respondendo. Agora, tá aparecendo dois vídeos aí. Que eu recomendo que você assista. Deixa um joinha pra ajudar o canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.